O Domingo de Ramos O Domingo de Ramos coloca para nós a questão fundamental do seguimento de Jesus. Aquela multidão que o seguiu e aclamava, Osana ao Filho de Davi e agitava seus ramos de palmeiras, foi a mesma multidão que pediu que fosse crucificado. E nós, cristãos e cristãs, discípulos e discípulas, imitaremos a multidão que, aclamando Jesus, chegou a pedir a sua crucificação ou seremos capazes de, com Ele, chegar à cruz e à ressurreição, na certeza de que o crucificado é o Filho de Deus. Esse desafio se coloca para nós nesse começo de Semana Santa. Osana, Osana, Osana nas alturas Quem é inspirado é o monte do Senhor O Domingo de Ramos O Domingo de Ramos